Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Nesse vídeo eu vou falar sobre o PointsPrize, que é uma plataforma online para você ganhar prêmios Vale presença da Steam, Google Play e também prêmios em dinheiro Eu vou mostrar para vocês aqui, não muito detalhado, como fazer o cadastro, como ganhar esses pontos Eu estou nessa página aqui, vou deixar o link dessa página aqui na descrição desse vídeo para vocês Aí vocês vão entrar aqui na página, aí vocês vão clicar em para se cadastrar no PointsPrize, clique aqui Então vocês vão clicar aqui, aí vocês vão ser redirecionados para uma página como essa aqui Aí vocês vão clicar em login ou registro, vocês vão colocar o e-mail de vocês, o nome, o sobrenome E as informações para vocês fazerem em login, beleza? Fazendo isso vocês já podem entrar no sistema, vocês confirmam lá no e-mail de vocês Que ele vai mandar um e-mail de confirmação, provavelmente, vocês confirmam lá e vocês já podem entrar no e-mail Como é que funciona? Vocês acumulam pontos, como vocês podem ver aqui eu tenho 370 pontos Vocês vão acumular pontos e através desses pontos vocês podem trocar por vales presentes Já vou mostrar para vocês quais são esses vales presentes e também dinheiro que você recebe via Paypal Beleza? Então aqui a gente tem as ofertas, vocês clicam aqui, tem top offers que são as ofertas Offer walls, são o mural de ofertas, através dessas ofertas que eu peguei as mais relevantes aqui Que dão mais pontos Então preencher pesquisa, jogar algum jogo, peguei as mais relevantes aqui Mas tem outras aqui também que você pode explorar Por exemplo, se você pegar aqui, esse pick up, preencha, participe de uma pesquisa e ganha 80 pontos Então vocês respondem as pesquisas e ganham 80 pontos aí, tem algumas que tem mais, algumas que tem menos Eu não testei todas, mas testei algumas, não sei se todas funcionam Às vezes pode funcionar para uns e para outros não funcionar O que eu mais achei interessante pessoal, foi o fato de você jogar algum jogo dentro aqui da plataforma Conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando pontos Isso daí eu achei bem interessante Se eu clicar aqui, onde eu cliquei que eu estava vendo que tem um portal de jogos Aí você entra no portal de jogos, aí você vai jogando e vai ganhando pontos Tá, deixa eu ver aqui Não sei se eu vou conseguir achar agora, mas enfim Eu acho que é, deixa eu ver Cloud Games, esse daqui ó Eu até reentrei aqui e comecei a explorar A jogar uns joguinhos aqui para ver se realmente funcionava e funcionou Inclusive está até aumentando os pontos aqui já Eu estava mexendo aqui na plataforma Deixa eu ver se é isso aqui Está aqui ó Então tem vários joguinhos aqui ó O problema desses joguinhos é que eles dão poucos pontos Um ponto só, mas conforme você, quanto mais tempo você joga, mais pontos você ganha Tá Jonas, mas não tem tempo para ficar jogando Vocês podem colocar o irmãozinho de vocês, por exemplo, aqui ó Tipo um parente de vocês que gosta desses joguinhos assim online Aí eles vão ficar aqui clicando, você explica que ele não pode clicar em outro lugar Só pode clicar aqui nos joguinhos Aí eles vão jogando e quando vão dando um ponto para você Tá ó, tem vários joguinhos aqui, isso que eu achei bem interessante Então essa também é uma forma de você ganhar pontos Tá preenchendo pesquisa, como eu falei aqui ó Tem várias ofertas aqui para fazer Tá, é... Tem aqui uns quiz que você pode responder e tal Então tem várias coisas aqui Várias oportunidades de pontos aqui para vocês E esses pontos, os números variam bastante Ó, 90 aqui ó Tem alguns com 84, 320 pontos aqui ó Então cada oferta, cada tarefa pode valer mais pontos Tá, então tem esse daqui também Que é um aplicativo que você instala no... No iOS Isso aqui é para quem tem iPhone né, 300 pontos A outra aqui ó, 780 pontos Então vai além aqui da... É... Das ofertas aqui Beleza, então depois que você tiver uma quantidade de pontos Vocês podem aqui acessar a área de prêmios Que é essa daqui ó Opa Não, isso daqui também é para ganhar pontos Esse daqui no caso é cupons Tá, você pega um código de cupom E você digita aqui E clica em Riden Tá, dependendo de quanto é o valor do código Ele vai dar para você Tá Então deixa eu pegar aqui a parte do... Dos... Dos prêmios Tá, quando você chegar a 3 mil pontos Já é possível você fazer uma troca aqui Por 20 dólares Que são enviados via PayPal pessoal Aqui ó Coisa interessante ó Se você não quiser pegar o dinheiro Se você quiser pegar aí por exemplo Vale presente da Steam por exemplo Tem aqui Playstation Se quiser trocar em Bitcoin É... Vale presente do Google Play Você pode fazer Repara aqui que tem vários pontos É... Vários... Vários prêmios aqui O que torna a plataforma bem interessante Nesse caso até do Walmart Tem Xbox Tá É... Facebook Você pode usar seus créditos aí no Facebook Não sei o que pode Pode gastar com anúncio Sei lá o que pode fazer no Facebook Tá Então esses são os prêmios tá Lembrando daí Que se você quiser trocar por dinheiro Você pode usar o PayPal Beleza pessoal Então Vou deixar o link na descrição E tem também A gente tem um grupo aí de marketing digital Também vou deixar o link do grupo Se você quiser participar do grupo Pra ficar sabendo de mais ferramentas Como essa lá A gente troca bastante informação Vou deixar o link do grupo na descrição Também pra vocês entrarem aí Beleza Então clique no link pra Entrar E pra se cadastrar na plataforma Espero que tenham gostado da dica de hoje Tá A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego Tchau Tchau Tchau